Figurou uma aranha caranguejeira no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com aranhas. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei com uma aranha caranguejeira no quintal. Perto do meu cachorro eu peguei um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e comecei a bater nela. E meu cachorro também. Ela ficou aquele bolo de pelos. Depois eu não sei se morreu ou não. Bom, provavelmente você se sente aflito por uma ameaça. Você na vida desperta está fazendo uso de parcerias e ferramentas ineficazes. Você está contando com gente que não tem competência. Os dispositivos e ferramentas que você está tendo ali para resolver algo não estão sendo o que você esperava. Porque o sonho acabou e você continuou na dúvida. Poxa, será que a aranha morreu ou não? E o seu mental não descansa. Do que você precisa sair da zona de conforto? O que eu quero dizer com isso? Procurar um conselheiro sábio e confiável. Porque você está na zona de conforto. Você vê que algo está se aproximando de negativo. Você vê que existe algo que precisa ser feito. Algo precisa ser resolvido. Mas você quer ajuda de coisas mais imediatistas. Um pedaço de pau. O cachorro. E você está precisando resolver um assunto que, uma vez mexido, uma vez não trabalhado sabiamente, pode se espalhar que nem fumaça. Porque os pelos da aranha, eles ainda são venenosos. Existem aranhas aí que, o pelo delas, se entrar em contato com o ser humano, ainda causa irritação, causa problemas na pele. Então, existe ainda uma situação para resolver. E você já contou com o que tinha nas imediações. Então, você precisa agora contar com gente que pensa diferente de você. Existem pessoas que, quando querem conselheiros, elas procuram gente do mesmo segmento laboral, pessoas da mesma opção sexual, pessoas do mesmo partido político, e ali vai. E o que um não vê, o outro também não vai ver. Ao final, ninguém vê nada, porque você só procura gente que é, ali, interseccionado, pessoas que são influenciadas pelos mesmos arquétipos sociais. Daí, não é tão produtivo. Agora, se você confiar em gente sábia, se você buscar ajuda externa, ferramenta externa, você vai conseguir eliminar o problema na totalidade. Agora, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta o bem pratoso e indistintamente amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tom, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal, poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Nesse sonho está visível por uma outra via de interpretação que algo tenta tirar a sua estabilidade, a sua segurança emocional. Porque é isso que a incerteza traz para a pessoa, fragiliza ela e baixa a vibração da pessoa. É isso que acontece quando a pessoa tem dúvidas e você está vulnerável a baixa vibração. Aí você pode ter o seu pavilhão mental invadido por coisas negativas. É o que diz o seu sonho. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. E aí E aí E aí